Olá, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje o vídeo é de maquilhagem. Maquilhagem porquê? Porque no último vídeo de compras e recebidos, a Ana deixou um comentário a dizer que gostava que eu fizesse uma maquilhagem com esta paleta. Ela é da I Heart Revolution, ela é a Rose Gold e tem estas sombras bem giras. E Ana, como pediste, a maquilhagem está aqui. Se queres saber como eu fiz esta maquilhagem, fica desse lado porque eu vou mostrar-te tudo. Vou começar então com a minha base do costume e o meu pincel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corretor de Olheiras, da Makeup Revolution, pincel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vou utilizar este da Cien. Para continuar o rosto, dá um bocadinho de ar de saúde, eu vou utilizar este duo da W7. Perfeito. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobrancelhas, eu utilizo esta sombra da Essence. Tchau, tchau. 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 Vou agora utilizar este mais escurinho aqui, utilizamos este, agora vamos utilizar este banco de polo no canto externo e no côncavo. Vamos aprofundar um bocadinho mais o nosso olhar. Tchau, tchau. A mesma sombra vou aplicar na pálpebra inferior do olho. Tchau, 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 tchau. E agora vou aplicar na pálpebra móvel vou utilizar este aqui. E agora na pálpebra móvel vou utilizar este aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou usar o côncavo, tchau, 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 tchau. Vou escurrecer um bocadinho mais do canto externo com esta sombra que utilizámos anteriormente. Tchau, tchau, tchau. Vou aplicar. Pestanas postiças só no cantinho externo. O que eu vou utilizar vai ser as postanas postiças individuais da Primark. E eu volto já. As postanas postiças já estão aplicadas. Vou agora pôr máscara de postanas. Esta é da quem disse Bernice. Eu tenho gostado imenso desta máscara. E vou utilizar nas postanas superiores e inferiores. E eu vou utilizar nas postanas. Para finalizar esta maquilhagem eu vou utilizar o botão que mostrei também no vídeo de compras e recebidos. E ele é muito giro. Vocês vão ver. A paleta. O espelho. Bem, ele é grandinho. É ótimo. Firmoso. Massivo. Tem uma cor bonita mesmo. Terminei esta maquilhagem. Ana, espero muito que tenhas gostado. Este é o resultado final. E aí E aí E aí E este vídeo chegou ao fim, espero muito que tenhas gostado, se sim já sabes, deixa o teu gosto, subscreve e ativa as notificações, clica ali no sininho, ele vai-te notificar sempre a colocar um vídeo aqui no canal e já sabes, não dá que falhar, é todos os sábados às 20h. Ana, espero muito que tenhas gostado, deixa também aqui o teu comentário que com certeza eu vou ver, sigam-me nas redes sociais, lá no Instagram eu estou muito mais ativa, eu sou a Vera e vemos no próximo vídeo.